e aí galera beleza aqui a gente vai continuar com a nossa vídeo aulas sobre bootstrap e aqui com nossa ideia que a gente vai começar criando a estrutura básica html head body e title rom link que a gente vai definir que vai ser o link para a nossa a nossa biblioteca lá do bootstrap css que é sempre bootstrap mini.css do jeito que eu fiz aqui e metacharset o tf8 100% funcional beleza e a gente vai ver como está ficando lá tem nada né nada beleza então vamos começar com os treinos básicos vou definir alguns aí disse tive contínua que a gente vai usar contínua é área o site queria uma outra classe aqui vou explicar calma bom o que funciona aqui né esse essa classe aqui ó do nosso bootstrap aqui pertencemos trep que se chama container container ele predefine a área que não se vai ficar então tudo do nosso site contente a sai diminuou o tempo vai ficar aqui dentro o container ele centraliza o nosso site no centro da página com o topo lá grudado beleza deixou deixa eu ver se vai funcionar a foto conteúdo aqui colocar um a 2 um container olha só reparem que ela está centralizado exatamente no meio da nossa página e deixa algumas extremidades ali no canto aí a gente pode fazer alguma alteração a gente pode colocar uma imagem de fundo no nosso bar e deixar um efeito mais legal e olha aí olha só que eu vou fazer eu diminuo a resolução muito olha só que está grande né vou diminuindo ele vai se adaptando olha lá e olha olha só interessante isso é que o nosso bootstrap vai fazer aí chega em momento assim que ele não diminui mais né ele mas reparem que ele ainda está totalmente responsivo porque ó eu diminuo tudo tudo que eu pude e não fica aquela barrinha lá ele não fica comendo um pedaço coisa do tipo basicamente isso vou botar aqui vou dar pro gruei e como eu falei tudo que vai ficar dentro do site fica dentro do container então aqui eu vou fazer a nossa predefinição lá do div ou melhor dizendo o aside que eu vou criar uma coluna com md2 ou seja eu quero uma coluna do tipo medium do tamanho 2 eu vou colocar aqui um h4 a coluna e eu vou dar um nome aqui é left side isso aqui é outras classes que eu tô criando para criar uma personalização no custom que a dica que eu falei nas nossas videoaulas ou não falei é que a gente nunca vai mudar alguma coisa diretamente no bootstrap mini.css ou no próprio bootstrap.css nunca a gente não vai mexer na biblioteca do from work bootstrap se a gente quiser fazer uma alteração do design, cor, fonte a gente tem que criar uma outra folha de estilo pré definir uma classe e fazer uma alteração que nos convenha aí aqui eu criei coluna e vou apreciar aqui left side vou colocar um background color e o que mais? como eu tinha falado tem que dar uma somatória de 12 né? então vou colocar aqui o section colo md 8 isso aqui vai ser a nossa sessão do conteúdo e outro aside colo md 2 e a gente somando aqui 8, 10, da 12 perfeito então eu vou dar uma classe aqui sec are cont e white site beleza sec cont white site isso aqui é só pra vocês entenderem na prática e eu vou dar um background color e o white também vou colocar um background color pra vocês visualizarem aqui aqui vamos pra definir esse plugin eu não gostei muito não vou colocar um pronto e vamos visualizar lá como ele tá ficando opa não apareceu nada porque não tem dentro deles absolutamente nada então h4 conteúdo área h4 é coluna 2 pronto aqui a gente já pode visualizar né? é um layout bem básico que ele tem duas colunas e uma área do conteúdo 100% responsíveis olha só assim né? aí conforme vai diminuir a realização de tela do dispositivo ele se adapta lá vai chegar um momento que vai ficar tão pequeno que ele quebra né? mas tem outra coisa também que eu não falei que a gente define aqui um tipo de classe medium né? para dispositivo com telas digamos médias mas nós também podemos definir para um dispositivo móvel a gente pode colocar COW como assim? por exemplo aqui quando a gente aqui a gente tá fazendo uma compra uma pré-definição para um dispositivo médio mas a gente pode colocar para um dispositivo médio grande pequeno tudo numa única seção a gente só tem que pré-definir a gente colocou aqui com o md2 a gente pode colocar aqui espaço COW quais as configurações lá que eu esqueci xs né? col xs né? mera ilustração para vocês e aqui eu posso colocar um col xs 2 col xs ou seja vai inverter lá o tamanho 4 8 com o md não com o xs é com o 4, 8, 9, 10 não, ainda vai ficar faltando o tamanho vamos colocar então 6, 12 5, 10 então eu vou colocar 5 5 10, 12 pronto vamos dar uma olhada atualizei a princípio não mudou nada né? mas como eu falei é uma configuração que eu coloquei aqui para um dispositivo móvel que segundo a nossa tabela seriam para celulares bem pequenos mesmo então como ele automaticamente reconhece né? a nossa resolução de tela que no meu caso é média não acontece nada mas quando diminua olha só as coisas ficaram grande e o conteúdo ficou pequeno é uma possibilidade olha lá eu vou aumentando aí chega no momento que ele inverte em um tamanho isso daí é possível também é muito fácil não é difícil e a última que eu quero mostrar para vocês se chama a última classe que a gente é muito importante essas 3 classes container col em geral e a row que que é isso row row em tradução livre significa linha é quando a gente quer definir por exemplo a gente definiu a coluna a área do conteúdo e outra coluna aqui em cima de tudo depois do container eu vou definir por exemplo a winter com violation eu vou colocar no zool Silvestre a iphone beleza aí eu vou assim não é muito difícil muito fácil porque o próprio nome diz ele define uma linha Então ele vai ocupar 100% da largura Automática Ele dá tipo uma quebra de linha Para o nosso conteúdo Que no caso se trata do reader Então basicamente é isso Reader Só uma Para vocês verem que não é difícil Mas tem aquela pergunta Como que eu vou saber tudo isso? Porque não é difícil É fácil, mas são muitas classes São mesmo Eu mostrei ou não Mas o nosso bootstrap Ele tem cerca aqui CSS bootstrap.css Que é o arquivo original Todas as classes Ele tem cerca de 6 mil linhas Sei lá, ele deve ter em média Umas 2 mil classes Você não vai decorar tudo Isso daí depende do que você vai programar Do que você vai construir De acordo com as suas necessidades Você vai decorar elas Aí O reader A nossa coluna Nosso conteúdo Conforme a gente diminui a tela Ele redimensiona E o importante Ele não quebra Não come o conteúdo Ou coisa do tipo Beleza? Então basicamente é isso Vejam os grids iniciais Lá no site do bootstrap Que isso ajuda bastante Não é difícil Basicamente o nosso site Que a gente vai construir Na próxima videoaula já Vai ter muita coluna Vai ter muito Roll Que é container Vai ter neve Que a gente vai começar Ali depois Beleza? Então basicamente é isso Não é difícil É básico Ok? Você pode colocar Conteiro muito grande Que ele vai Redimensionar corretamente Beleza? Então acho que é isso Já deu muito tempo Essa videoaula Então eu vou cortar E a gente continua Na próxima E a gente continua